Há uma semana, as prateleiras da cozinha da família Barros estavam vazias. Agora, os armários estão cheios de mantimentos, depois que o Miguel, uma criança de apenas 11 anos, ligou para a polícia, desesperado, para informar que não tinha nada para comer. A história viralizou no Brasil e até mesmo em outros países, a ponto de lotar a cozinha da família com doações. Olha só essa notícia! Nos últimos dias, muita coisa mudou na casa desta família, que mora em uma periferia de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Na semana passada, Miguel Barros, de apenas 11 anos, ligou para a polícia, desesperado, para informar que não tinha nada para comer. Ele chegou em mim e me contou, mãe, eu liguei para a polícia e pedi à polícia para trazer comida para nós, porque nós não tinha nada, né, mãe? Eu podia fazer isso? Falei, Miguel de Deus, mas polícia não vai atender esse chamado, porque a polícia faz outras coisas. E, na verdade, eu não acreditei que os policiais iam vir. A fome voltou a ser um problema recorrente no país. O Brasil apareceu na última edição, no mapa da fome das Nações Unidas, um ranking do qual tinha saído em 2014. Célia, mãe de Miguel, tem 46 anos e é solteira. Ela tem oito filhos e costumava fazer bicos, mas, com a pandemia, ficou desempregada. Após a ligação de Miguel, uma viatura da polícia militar foi enviada até o local para ver a situação da família. Até então, os agentes pensavam que a ligação se tratava de um caso de negligência. Mas, ao chegarem na casa, se depararam com uma situação cada vez mais comum no país. Uma mãe que luta para alimentar os filhos, enquanto os preços dos alimentos sobem e a renda diminui. Eles olharam, né, para os armários olharam e tudo, não tinha nada, só mesmo um fubazinho. E ali os meninos já não queriam mais. O estômago deles já não aceitava mais. Então, assim, quando eles viram aquela situação, eles falaram assim, Ô mãe, então, a gente achou que eram maus tratos, mas aqui é necessidade mesmo, né? Eu falei, tô com muita fome. Os oficiais foram ao supermercado e retornaram com uma cesta básica de alimentos, além de doações do dono do estabelecimento. A história foi parar na imprensa e logo viralizou. Foi então que as doações começaram a chegar de todo o Brasil e de outros países, lotando a cozinha da família. Veio muita comida. Diferente, que eu nem sei qual comida que eu vi. É muita comida diferente. E isso é tanta coisa, tanta doação, que agora eu, que não tinha nada, hoje eu tenho para poder ajudar as pessoas.